Olá a todos, vamos continuar com mais uma tentativa de progresso no mapa do Vex. Vexes se malandram. No último episódio, morri a fazer um buraco debaixo de água e assim, isto, aconteceu isto, e fiz Redesquit. Agora eu vou tentar recuperar aquela tralha. Deixa eu ver se eu tenho umas tochas. Mas pá, dá jeito. Isto pode ser que dê jeito também. Se não conseguir recuperar azar, a vida continua. Desculpem, a vida continua. Olha um zumbi. Em tentativas anteriores, andei a tentar esvaziar o lago, quero pôr umas tochas no teto, quero para ter luz. Entretanto, a ver os vídeos, tive uma ideia genial. Já devia ter tido antes, mas pronto, quero usar estas merdinhas em vez do... Perdão, estas coisas em vez das tochas, porque estas coisas há para pôr debaixo de água no teto. No teto ou no chão, onde quer que seja. Deixa eu ver se eu não morro outra vez. Maravilha, não se vi nadinha mesmo. Um espetáculo. É para ali. Eu espero que as coisas estejam no fundo. Já vê onde é que estão? Não nada no fundo. Parece que não. Não vejo. Estou ali. Ai, as coisinhas. Que espanto. E agora o mais importante é não morrer afogado. Vou lá acima e depois volto logo para baixo. Está aqui uma coisa só. Vou ver se venho mais qualquer coisa. Este é muito assustador. Oi. Vejo. Agora venho mais. Eu não vejo nadinha. Na edição eu ponho isto a ver-se mais. Tochas. Tochas. Isto é que não dava jeito. Tirar-me as tachas. Não saio daqui. Ah, não consigo sair daqui. Consigo, consigo. Ou não. Isto deve estar cheio de spawners, como é habitual do Sr. Vex. Ai, que giro. É só uma caixa de ar. Deixa eu ver se eu tenho tudo. Olha o meu paper. Que dá tanto jeito. As tochas. Também dá muito jeito. Prato. Recuperei uma série de coisas. Muito agradável. Muito agradável mesmo. Ai, não se vê nadinha. Como é que é possível? Ok. Estou feliz. Eu arriscaria mesmo dizer que estou contente. Ah, aqui mais coisas minhas. Minhas. Todas minhas. Umas coisas que me ocorreu ao visionar os vídeos, e que também já não tinha percebido quando estive a fazer, foi que jogar muito tempo faz mal à saúde. Faz mal à saúde. Saúde. Jogar mais do que 50 minutos sem fazer um intervalo a seguir de 10 minutos. Portanto, vou experimentar jogar aí tipo uma horita e depois da horita, depois da horita saia. Vou dar um passeio, fazer um bocadinho de exercício, fazer umas flexões. Fazer o pino, etc. Agora vou para trás, buscar as tais glowstones, como lhes chamam na gíria. Que é como quem diz, que calhar o que brilha. É esta. Dois. Precisa mais. Vou pegar-los todos. Tipo pokémons. Posso fazer já o seguinte, vou pôr aqui coisas importantes que quero preservar. O que é que é um bocadinho mais preservar o Japão? Sei lá, eu sei lá. Tenho armadura? Não. Perdeu-se para sempre. Para todos sempre. Aqui está cheio de bichos, precisamente. Já não há mais glowstone? Não, já não há mais glowstone. Então vamos... Fazer uma festa de glowstone. A glowstone party. Quando estive a editar os vídeos, já percebi-me também que... Muitas coisas que eu não percebi. Mas uma delas foi treston. Que não percebo o que eu próprio digo. Que é fantástico. Falo uma linguagem muito especial, que mais nenhum ser na terra fala. E quando digo falo, uso esse termo no sentido mais lato, falo. Lato. Então vou pôr aqui... Aqui vou pôr adonde? Vou pôr adonde? Vou pôr adonde? Aqui temos alguma coisa? Não. Vou pôr aqui para ver que... Não vejo nada. Vou respirar. Estou prestado a comer. E o gajo come debaixo de água. Que herói. O gajo come debaixo de água. E come a subir escadas. Andar, não consegue andar e comer. Tem de parar. Vamos a subir escadas. Sobe só com um braço. Isto é assustador. Que medo. Há ali qualquer coisa. E há ali um... Olha, um que é isto? Um que é isto? É uma festa. Estou precisado de... Vou respirar. Não. Cai. Morri. Pois é. Tenho de fazer as coisas com... Um bocadinho mais de... Antecipar um bocadinho as jogadas. Do Vex. Ou um esqueleto. E fazer armadura também era interessante. Porque se tivesse armadura, aguentava mais ali. Portanto, eu pus... Pus aqui. Não quero se... Isto pode dar jeito. Oh amigo. Não me chateis a cabeça, pá. Quio tudo para cima do... Do creeper. Do spawner. Creepers. E decente. Portanto, tenho de ir por aqui. Ir ali à pocinha. O que eu estou a fazer? Um bocado perdido. Isto nem foi uma má ideia. Fazer estes buracos aqui. Muito perdido. Ah. Para lá. Muito perdido. Estão usados. Estão usados por aí. Estão usados. Estão usados por aí. Estão usadas por aí. Vamos lá. Ah, tem ali umas poções que eu acho queiras poderem por todo lado. Já tenho as, já estou bem. Jesus, tanta poção! Tenho que fugir. Fugir. O que que eu faço agora? Estou bocado à vasca. Vou experimentar por momentos. Ah, melhor eu estar aqui no tempo. Lá vou tentar ir outra vez. E queria fazer um buraco no teto para poder respirar. Pfff. 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 Isto é muito tenso. Estou a sentir atenção. Vou tentar apanhar mais coisas minhas. Assim que eu me chego, começam logo poções a expelir por do lado. Vou tentar respirar. Oh, não. Isto parece uma... Uma amadilha de... Pfff. Pfff. Pois não dá mesmo. Ou eu consigo? Sigo? Sigo? Estou sem ideias. Estou sem ideias. Vou tentar fazer um picax. Picax. Vou buscar madeira. As calças, se pode ser. Não. O que é que andei? Não. Estou sem parar? Não. Aleluia... Então, se calhar, posso tentar fazer outra zona? Ou então, se calhar, posso tentar fazer outra zona? Oh, de sério. Tentar fazer outra zona primeiro e deixar aquele para depois. Tentar fazer outra zona. E vou usar o meu ultimo capacete, se ainda que isto tiver, se não tiver já usado, não. Depois deste estou a rascar. Não sei o que faça, não sei o que faça. Bem, se agora não conseguir, vou desistir de passar aqui. Isto é bem outro sítio com armas, já não sei, já não tenho ainda que é aqui. Não. Ando completamente à norinha. Deixa-me cá ver se eu posso pôr os gráficos, já estou no máximo de brightness. Olha isto não é bicho, isto é uma pedra. Não posso respirar. Deixa-me cá. Por que é que ele não sobe? Sobe, mig, sobe. Algumas coisas já devem ter feito, já devem ter desaparecido, com o tempo elas desaparecem, acho que são 5 minutos. Vou apanhar isto e vou fugir para trás, com o tempo foge da cruz. Vou por ali uma tocha. Não, vou por aqui uma tocha. Isso. Tochas vêm para aqui. Ok, sinta-se bem. Ah não, amigo. Não, 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 não. Vou fazer aqui uma covita. Aí, pois vou. E pôr aqui as minhas coisinhas. Ui, calma. Calma, amigo. Calma. Agora, como diziam no Dragon Ball, é que o jogo vai começar. Tem na verdade o Zubasa. Portantos, madeirinha. Não tenho uma coisa. 4, 7, não dá para fazer um baú. risco. Deixa-me ver o que eu tenho. Eu tenho aqui os meus 3 capacetes. Os 3 capacetes. Tochas. O papel. Basicamente tenho tudo o que é importante. Vou voltar para trás. Ou não. Ai, Jesus. A ganância. Tenho uma ganância lá a ir. Que é uma coisa parva. Fazer coisas seguras. Tipo, um tetos. E o que eu mando. Isto até está a correr bem. Lá está. Está. Eu não sei o que é que está a acontecer ali. Mas agora estão a ver aqui ali e borro-me todo. Borro-me todo. O que eu posso sair do menos. Portanto, isto tem monstros em cima, não é? Vamos abordar um bocadinho. Vamos abordar. O que é isto? Isto é um bicho. É um bicho, é? Que anda ai? Eu se calhar não o vejo. Eu acho que o que está ali. Eu acho que o que está ali. Eu acho que o que está ali. Vou por tocha? Não, claro que não. Repare-se da por tocha. Isto é... não. É um pedra normal. Ainda bem. As vezes o rato não funciona. Aqui é sempre aquelas cenas que lixam o jogo a um gajo. O gajo está todo cool. Todo está-se bem. Todo maningue. De repente roda a rota do rato e acaba-se de tudo. Esticulos contraem-se dentro do corpo. Bem, estou a fazer aqui uma dança. Chama-se esta dança. Olha, um zombi subaquático. Zombies on water. Como quem diz o Disney on ice, um creeper subaquático. Já sei o que é aquilo. Aquilo é spawners. Aquilo é spawners. Vou voltar para trás. Como qualquer vulgar cubarte. E vou pôr luzinhas no teto. Que é uma coisa que, para além de útil, é estética. Portanto, é juntar o útil ao agradável. E vou pôr luzinhas no lado. Era um bocado a bosse. Onde é que está a bosse? Era um bocado a bosse, era. Onde é que está a bosse? A bosse. Justei. Vou ficar sem ar. Mas não. Oi. Ah lá, põe lá isso. Não sei de qual que era isso. Isto é o boneco que andou desta água. Mas estou a que fico sem ar. Para lembrar o Sonic. Na Mega Drive. Algo que os meus caras internet aos espectadores devem desconhecer. Mas já foi uma cena. Bastante. Sufocante. O Sonic. Porque havia um nível debaixo d'água. O rapaz aguentava a spa aí dez segundos. E começava debaixo d'água. Aguentava a respiração e depois começava a ficar sem ar. E começava a se ouvir uma musiquinha bastante assustadora. Olha, este zombi... De um certo jeito. Porque estou com fome. Eu vejo no zombi... Aguça-se-me logo o apetite. Mas nada. Pronto. Já estou aqui. Vamos guardar as coisas. Que líbio. Que líbio. Principalmente isto. E inclusive é aquele que eu levo agora. Que eu transporto comigo. Pode ficar... Assim. Também assim. Este pode ficar. Não vou levar coisas importantes. Depois volto para trás. O arco. Não devia levar o arco. Não vou levar o arco. Não vou levar nada. Vou levar uma espada de pedra. O que eu vou fazer? Preciso ir buscar mais madeira. Vou buscar mais madeira. E comida. Provavelmente corto isto. Corto esta parte. Pois é, malta. Estive... Vim aqui à zona das árvores. Farmar um bocadito de madeira. Fazer carvão. Matar uns zombis para apanhar comida. Apanhei alguma comida de zombis. Mudei um bocadito das armadilhas. Mas... Continuo a ouvir barulho a vir daqui. E está-me a apetecer explorar. A ver o que aqui é. Provavelmente é aquele corredor. Mas e se não for? Se não for... Quero ver o que é que será. Tenho curiosidade. Isto está é cheio de silverfish. Tem um bocado de chato. Que detetam. Vamos ver o que é que sai daqui. Vamos ver. Não tenho nada importante. Não. Está na altura de trocar de espada. As espadas vão ao ar num instante. Especialmente a partir de pedra. De verdadeira. A ver, Pedro. De verdadeira. Que diria? Não. Não. Estão por cima. Estão por baixo. Estão por baixo. Estão por baixo. Mesmo, mesmo aqui. Isto é pedra? Isto não. Estão por perto. Consigo cheirá-lo. Não consigo cheirá-lo. Não entende nada disto, não entendo. Só pode ser por cima ou por baixo. Três, duas, três. Está por cima. Sempre aproveito e apanho um bocado mais de pedra. Sempre aproveito. Aí está. Venham lá então, amigos. Vamos ver comigo. Onde é que os vou enfrentar aqui? Pode ser. Os meus propósitos. Que espaço é aquele? Não estou. Não estou a identificar, a reconhecer. Ótimo se vai chegar aí. A minha dá muito jeito. A minha dá muito jeito mesmo. Está aqui um bicho por cima. Um bicho mal. Mas é isso. Vá, vem cá a ver. É isso. Mas agora parece que matam muito. Matam que se fartam. Eu por outro lado não mato nada com esta espadita. Estou a causar muito pouco dano. Eu por outro lado. Jesus. Que sítio é este? Eu não conheço bem. Tem muitos de carvão. Que ótimo. É aquele dos Creepers. É. Eu estive a ver o vídeo do outro senhor. Que é o que se chama. Nasiria a fazer batota. E havia um sítio que tinha Creepers a chover do teto. Como se fosse outono. Tantos Creepers. Tantos, 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 tantos. E havia carvão nas paredes. Mas não me estou a dizer nada. Estão quietinhos. Oi, olá amigo. Já me dá um jeito mais uns ossos. Dá para cá esses ossos. Ou sete, isto também serve. Ops. 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 Isto é uma ideia. Porque eles tem o Upper... Upper... Upper Ground. Quem viu a Guerra das Estrelas sabe. Quem tem o Upper Ground... Já ganhou. E eu vou fugir. Fugir? Como se fosse o Diabo... A fugir. Por que do Alá? O Dugandalf não, já não sei Baralho um bocado as minhas As minhas religiões Não sou muito religioiro Vamos trocar Vou falar com um creeper nas tomas, queres ver? Olha lá, menos mal Isto vai fazer de buraquinha Buraquinho, buraquinho, buraquinho Mais poucos e poucos Olha tantos Bem, está ali um spawner De certeza absoluta Portanto, se puder Começo a partir Vou lá abaixo Mandar aqueles que comentam Depois É basicamente abrir para outro sítio Que é o Este sítio Chama-se Denomina-se E a denominação Reservada De Groove of Shrooms Que é onde o bobage Está agora Que é uma zona complicada Que já fica complicada Não sei Tenho de eliminar esta história Isto tem muitos spawners Uma aranha É Eu como fui extremamente inteligente E fiz Uma cama Com a lã Que é preciso para Ganhar o mapa Agora tenho de fazer uma lã Branca Batota Mais uma vez batota Não Está bem Pode ser Vão que ir em cima É capaz Se vocês deixarem de me ver Deixam-me explodir Eu vou fazer um Cucu 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 Só que em vez de se rirem De maneira engraçada Como um bebê Não Explodem Ok Há poucos bebês que eu Que o conseguem fazer Agora fiquei um bocado a rasca Ui Agora fiquei um bocado a rasca Ah não tenho mais carne Hummm Vou tapar isto Foi giro Mas agora vou fazer um intervalo daqui Não venho mais para aqui De momento Está bom Ui Pois Que susto Que susto Agora dá um jeito do arco E naquele último momento Conseguiu explodir Terá vindo daqui Malanda Mas é só um Sim Descular Temas Um Asocu Bom, qual o plano agora? Preciso fazer mais um bocadito de grande para ganhar mais carne. Carvão também fiquei sem ele, não sei bem, ah estão aqui as torchas, mesmo assim dava-me um jeito de apanhar mais carvão. Estou a fazer carvão com as árvores. Peguei os ossos, ótimo, dá-me um jeito para as arvorezinhas. Vou pausar aqui e depois volto mais tarde a ter. Reparem, lembrei-me desta bela coisa. Fui buscar um bocadinho de ferro, tinha um bocado de gravel que apanhei naquela zona da lava do centro. Fiz um flint and tinder. E agora tenho aqui a bicharada. E coiso. Pronto, já não chamam mais assim. Fiz aqui uma arena de madeira que era para me proteger, para atacar estes. Assim, mesmo que chamassem outros à volta, eu dava-lhes a pancada, mas como fiz o flint and tinder agora, acho que é mais eficaz. Deixe-me ver se consigo andar aqui à volta desta coisa e não a fazer a explodir. Isto é padrão normal, esta aqui à volta. Estou na, tipo, na terceira. Aquela é a primeira onde eu estava, depois há aqui outra que explodiu e esta é a terceira. Nesta zona aqui da lava. É que nem consigo ver onde é que está o dinamite. É que faço poder estas coisas. Estar por baixo. Estar por baixo, sim. É um esclito de todo o lampeiro. Um creeper, tudo que dita. O que é isso? Quando muito apanho pedra, já é qualquer coisa, tentar não olhar para o Enderman, a tentação é enorme, opa isto é um creeper e um zumbi não, isto é a festa de mal. Opa, aquele vem lançado, vêm os dois lado a lado, os amiguinhos. O que é isso? Vamos para a raça do escolhido. E os ossos não? Não. Ossos que vão estar quieto. Olha outro, olá amigo. Ossos. Ossitos, isso. Creper disfarçado. Descondido. Descondido. Disfarçado de escondido. Eu acho que estou a avançar aqui. Não que haja muito por onde avançar aqui, mas... Estou a sentir o avanço. Estou a sentir o avanço. Não ali nada. Não ali um chest-zito para ir para a malta, não. Isto era do best. Mas acho que... No... No best for anyone. Não é só monstros. Esqueletos e monstros e mais... Aquela árvore melandra. Tem coisas por dentro. Exato. Bem. Depois não ali nada. Bem, já agora vou dar a volta pelo outro lado a ver se... Também não explode pelo outro lado. Só por razões de... Registo. De ver. Nada. Vem pra aqui, amigo Vem pra aqui Tu quer Tu consegues Tu consegues Tô aqui, meu Olha pra mim Tenho que ser Pro delicioso, anda Isso Devei Espera aí. Ela vai lançada. Deixa-me cá repensar. O que é que eu estou a fazer? Estou a iluminar isto. Não a vejo ali. Mas se calhar a ideia é mesmo não se ver. Bem, vamos... vamos explodir. Este também não exploda. Há um. Há cá um ossito, dá? Dá cá, dá cá. Ah, pronto, cansou-se. Está bem. Ele está cheio de creepers. Já numa vez anterior eu descobri. Olá. Pois... Ainda eu vou tentar recuperar isto. Bem, mas vou parar agora por aqui a gravação. Tchau.